A procissão de Nossa Senhora da Pena é conhecida pela grandiosidade dos seus andores, sendo que alguns chegam a atingir 23 metros de altura e são necessários 100 homens para os carregar em ombros. Vamos conhecer estes andores. Então, o Joaquim é o pai deste andor. Como é que é todos os anos fazer um andor destas dimensões? É um gosto enorme ornamentar um andor destas dimensões, que é um dos andores maiores do país. Não sei se é o maior ou não, sei que é dos maiores do país. E é uma satisfação e um gosto enorme porque é o meu trabalho, é a minha arte e todo o trabalho que eu faço com este material é com gosto e paixão. Sabe o peso dele? Não sei, sei que já contei 120 homens debaixo dele, fora das cordas. Que materiais é que utiliza para fazer ornamentação deste andor? Isto normalmente é tudo em setim, em boludos, tem vários materiais. Isto é um material, um setim que a gente compra, compramos em liso, é um pano liso. E depois isto é tudo riscado por dentro, tudo riscado, depois é tudo feito à mão, tudo cozido à mão, que é para fazer estes fabinhos que vocês veem aqui no andor. Então, mas por partes, entre comprar os tecidos, fazer as decorações, montar este andor, é preciso quanto tempo? Dois meses, dois meses, dois meses e meio, mais ou menos. E de ano após ano, ele vai aumentando? Não. Este andor, a altura que ele tem, sempre conhecido a esta altura, desde que o ornumantei o primeiro ano, já há uns anos, sempre conhecido a esta altura, nunca foi aumentado. Nem pode ser aumentado, porque esta altura que tem, não há maneira de o aumentar mais. Até porque já está lá em cima a bater no teto da igreja. Exatamente. E depois também começa a ser muito, muito perigoso e não podem arriscar. Como é que depois deste andor, que está a ser montado aqui no interior deste mosteiro, deste mosteiro da Senhora da Pena, como é que ele vai lá para fora? Ele não passa na porta assim montado? Não, não. Isto não. Isto é um trabalhão enorme. Isto depois, no sábado à noite, na véspera da festa, que é a festa também neste dia à noite, a partir da meia-noite este andor é tudo desmontado, todos os espelhos que vocês veem nele e de coração, é tudo tirado. No fim, tem que tirar todas as laterais que o andor tem. Só fica a parte do meio, a parte central do meio do andor. Então, depois, este andor é puxado aqui para o meio do mosteiro, com a ajuda de muitos homens, com a ajuda de um jipe que eles põem lá fora, com uma corda, é virado aqui no mosteiro, porque isto é um peso enorme, é muito pesado, e depois é carregado às costas, onde vai só o tronco lá para fora, e é posto ao lado do mosteiro, e fica já no sábado de madrugada, fica lá fora deitado ao cumprido, que é no domingo de manhã. Bem cedo. Bem cedo, às seis da manhã, às cinco e meia-seis horas da manhã, estão aqui com a ajuda de 50, 60 homens, que isto é muito pesado, e uma grua, é quando este andor é tudo tronado, montado, levantado, e tronado a ornamentar, com estes espelhos. É muito trabalhoso, Joaquim. É muito trabalho, é muito responsabilidade, muito trabalho. Mas Joaquim, isto é uma verdadeira obra de arte? É, isto é preciso ser mesmo, ter mesmo paixão para fazer isto. É preciso ser artista. Ter paixão, ser artista, é preciso muitos anos, é preciso gostar. Foi uma arte que eu aprendi com os meus falecidos pais, que o meu pai foi sempre armador, foi sempre, e o meu avô também. E eu dei a continuação a isto, e trabalho com paixão, porque é o trabalho que eu gosto de fazer. É um orgulho para si, e também para as gentes da Terra, ver depois o andor no dia da precisão. É um orgulho enorme. Quando vejo este andor em pé, no dia da precisão a levantar, com aqueles homens todos, eu arrepio-me e ponho-me a olhar para ele, e muitas vezes penso comigo mesmo, será que fui eu que fiz este trabalho todo? Isto é uma coisa enorme, e dá para arrepiar o trabalho que fica aqui feito. Isto é um dia de sol, isto é um espelho, é lindíssimo, fica lindíssimo. Faça sol ou faça chuva, é sempre no segundo domingo do mês de setembro que o andor feito pelas mãos do Joaquim Fernandes sai à rua para se mostrar em todo o seu esplendor. E aí E aí Abertura